Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Filipe MG na área com mais um vídeo galera e hoje eu quero trazer pra vocês a instalação desse carinha aqui que é o Fifine Ampli Game A8 novamente muito obrigado a Fifine por mandar esse microfone pra gente aqui estar testando no canal estamos aí trazendo alguns testes faz algum tempo e ali no fundo vocês estão vendo que tem o K670 vamos ali focar nele então em breve eu vou trazer aqui o A8 versus o 670 então hoje a gente vai fazer o que aqui? a gente vai fazer só a instalação e teste do A8 então vocês já vão ter uma ideia de como que é o som dele e eu quero pedir a você se você tiver a intenção de comprar esse microfone compre no link que eu vou deixar aí na descrição que você compra direto com a Fifine e também ajuda o canal com uma comissão beleza? então vamos lá a gente vai precisar do cabo né cabo USB tipo C e obviamente do microfone que ele já vem montado aqui ó nessa base como o nosso objetivo aqui é trazer a instalação dele tá com o teste eu vou fazer o que? eu vou deixar ele assim mas eu poderia muito bem tirar essa parte aqui ó essa parte aqui eu poderia tirar essa parte aqui e colocar ele no braço articulado tá no lugar do K670 que é o que deve acontecer no futuro beleza? mas isso a gente só vai descobrir lá no comparativo tá bom? então vamos lá pra instalação é muito simples aí tá a frontal do meu PC então vou fazer o que? já vou conectar o cabinho ali ó tá aqui o cabinho né já vou conectar aqui a parte que tem aqui no PC certo? já vou conectar aqui isso e a ponta tipo C eu vou conectar no microfone tá aqui ó aí focou vou conectar aqui no microfone ó aí ele acendeu significa que conectou que tá tudo ok bem galera tá aqui o microfone como vocês podem ver né ele a gente tem que falar por onde? por onde que a gente fala? a gente fala por aqui tá? por aqui ó observem que ele é pra ficar assim né ele é pra ficar assim e o pop filter como tá aqui no manual ó o pop filter encaixa na frente dele tá vendo ó olha lá ó tem um pop filter só que a gente não vai usar esse pop filter tá porque eu prefiro usar ele assim acho muito mais bonito desse jeito beleza? a gente só precisa ajustar aqui ó qual o ângulo né que a gente vai querer que ele fique certo? então vamos lá alguns detalhes a respeito dele tá? com o toque aqui na parte de cima ó dá pra você mutar tá? só que o que eu recomendo vocês fazerem? eu vi que muita gente dá um toque e aí ele não para né então às vezes você pode colocar aqui segurar um pouquinho e tirar o dedo tá? colocou um pouquinho segurou tirou o dedo tá? então viram que funcionou perfeitamente dessa forma tá? então vamos lá ele já tá aqui na mesa a gente já sabe que a gente tem que falar aqui pela frente dele ah um detalhe tá? é essa parte aqui ó faz parte do microfone tá? esse anel aqui em volta faz parte do microfone então se você for tirar é o microfone dessa base pra você colocar num no braço articulado então ele vai sair daqui ele desmonta aqui tá? e não aqui não tenta desmontar e não que vai dar merda tá? então o microfone já no lugar vamos lá então é pros testes aqui via via OBS tá? ah obviamente eu vou mostrar pra vocês como é que insere ali mas não tem muito segredo não beleza galera a gente já tá aqui no OBS e obviamente eu já tenho aqui um microfone né só que eu vou adicionar o A8 agora então a gente vai aqui no maisinho capturar a entrada de áudio e você vai colocar aí né você pode nomear como você quiser eu vou nomear aqui de vamos fazer direito né nomear aqui de FIFINI A8 Beleza que é o nome do meu microfone certo? vou procurar ele aqui ó eu sei que ele não é o K670 então ele é outro FIFINI aqui ó FIFINI microfone ok vamos lá ok prontinho ó ele já tá aqui no OBS e agora eu já vou puxar aqui a a câmera né abrir aqui a webcam pra falar com vocês galera é o seguinte no momento aí vocês não estão ouvindo ainda o áudio do A8 tá? então a gente tem uma configuração a fazer primeiro tá? pra gente verificar aqui os níveis tá? e tudo mais como é que tá beleza? eu vou começar aqui deixando esses dois mic aqui bem mais baixo tá? no OBS né? e a gente vai conferir como que tá os dois nas configurações aqui de som tá? então vou aqui ó no alto-falantezinho aqui embaixo aqui na barra do Windows clico com o direito vou até em abrir configurações de som ok? já abriu e a gente vai até painel de controle de som beleza? ok? abriu aqui o painel né? abriu tava clicando aqui foi lá pra trás certo? abriu aqui o painel a gente vai até gravação e a gente vê aqui ó que o os o no caso aqui o A8 né? esse que é o FIFINI microfone ele já tá como padrão isso daqui não tem importância porque a gente configura lá no OBS tá? mas vamos entrar aqui nele ver como é que tá os níveis dele aqui beleza? ok? vamos até níveis verificar tá em 69 tá ok eu acho que não precisa mais que isso tá? por desencargo de consciência você pode ir no avançado aqui e deixar a qualidade de DVD tá? mas só por desencargo de consciência então tá tudo ok ali eu acredito que ele não vai estourar quando a gente tiver usando ele aqui no OBS tá? vamos fazer um teste tá aqui ele ó tá aqui ele teste teste estão vendo lá ó se eu deixar muito perto da boca ele até estoura mas eu tenho a opção de é reduzir o volume dele ali ou até mesmo por aqui ó vou mostrar pra vocês ou até mesmo por aqui aqui ó atrás aqui ó tem ali ó tá vendo? tem um ajuste de sensibilidade ali tá? então posso ajustar por ali também fechar aqui e agora sim eu vou colocar pra vocês um pequeno teste aí então galera se passaram vários dias desde que eu comecei esse vídeo né de instalação e eu também tô trazendo o teste aqui no final só pra realmente vocês ouvirem a qualidade dele tá? e eu já queria trazer um meio que um feedback junto eu gostei pra caramba desse pop filter realmente funciona ó ele impede que o sopro chegue direto ao sensor né do microfone em si outra coisa bastante interessante aqui é o seguinte que mesmo que eu fale muito próximo dele e o áudio aqui no OBS pra mim bata no vermelho ou seja estaria quase estourando o áudio ainda fica de boa pra você poder ouvir né pelo menos o pouco que eu ouvi do áudio captado por esse microfone né e se você estiver pensando em comprar ele tá lembre-se que eu deixo o link sempre na descrição com o melhor preço possível tá eu sempre compro direto da FIFINI ou eles mandam pra mim ou eu compro ou eles mandam pra mim é um dos dois então sempre vai ser direto da FIFINI o link pra você comprar tá eu vou deixar o link deste microfone aí na descrição demorou se você comprar através desse link o canal ganha também uma pequena comissão algumas coisas aqui que eu queria passar pra você sobre esse microfone olha muita gente chega aqui querendo saber se vale a pena logo no primeiro vídeo de instalação e teste então nesse daqui eu já vou falar pra você sim vale a pena você pegar ele primeiro pelo custo-benefício né pelo preço que ele tá você tem uma excelente qualidade de áudio cuja qualidade vocês estão ouvindo agora e também obviamente ele fica muito bonito né eu acho ele bem parecido com o Quadcast HyperX né então assim pra lives pra vídeos né principalmente pro pessoal que faz gameplay aí por exemplo cara fica sensacional olha esse corpo luminoso dele fica muito bonito pra gente que produz os conteúdos pra internet fica algo muito mais tipo assim profissional né fica fica mais da hora mas é isso que eu queria trazer pra vocês se vocês curtiram o microfone se você quiser comprar lembre-se que eu deixo sempre o link na descrição se você curtiu o vídeo deixa o like não se esquece de se inscrever no meu novo canal que é o Felipe MG Backstage eu vou deixar ele agora aqui na tela final pra você só você clicar se inscrever lá porque lá sim vai sair o vídeo Fifine A8 versus o K670 demorou? então é isso se inscreve aí tamo junto valeu e até a próxima Tchau